Bola rolando, está valendo! O desafio é enorme! Futebol de alto nível e de alta voltagem! Aí sai jogando, ergueu a cabeça, procurou opção! Aí tenta o passe mais à frente. Está passando e pedindo. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo na quarta-feira. Está marcada a falta. Bateu direto! Capita o árbitro! O time do esporte Recife. Camisa 14. Vai ser substituído pelo... Entrega mais à frente. Recebeu em profundidade. Ele bateu para o gol! Público presente na partida de... Está na frente vencendo o jogo por 1 a 0. Tempo pelo jogador... Camisa 40. Aí a chegada do... Procura jogar ali atrás. Corre o comércio normalmente por todos os equipes que jogam dessa forma. Mas principalmente... Quando tem essa bola, que joga com as laterais. Não é um time que rir para essa bola. O juiz olha para o relógio. Levanta os braços e a...